Beleza? Sou a Fernanda aqui mais uma vez com vocês. Mas só que hoje, galera, tô tentando jogar com o Pablo. Tem que ser rápido. Se não conseguir, eu vou cortar o vídeo. Cada hora que eu entrar... Peraí, eu não vou ter gostado de um vídeo, não. Eu tô achando, galera. Entra logo, suspect. Suspect. Suspect, para. Vai, suspect, vai logo. Não vai dar tempo, galera. Não vai dar tempo, galera. Bugou. Aí, ó. Não vai dar tempo, galera. Acredita. S. G. Cadê? G. K. M. C. Deu tempo, galera. Não, galera. Pessoal, é muito rápido. Não pode ser, não pode ser, não pode ser, não pode ser. Vai entrar de volta. Não pode ser, 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 não E aí 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 E aí